Música Música Dej! Ajde, ajde, ajde! 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3... 1, 2, 3... Uzmi je! Bravo! Aplausa! Piti! 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 Aplausa! Rokus! Abreu! 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 Vamos! 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 Abreu! 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 Vamos! Abreu! Abreu! A mantener na lira de portos de vik�ando anos 50 vezes ßen eles können A Índia A Índia A Índia A Índia Alô bre! Estes estigam, bre! Estes estigam, bre, na granici Breçovec! Não sebra a tritama. Contra! Estes, estes! 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 Tremai, de te abro-bio, Giovane! Estes! 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 Por favor! Morre! Me abre com o que é Brúj каких. Brújse! 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 Brávamos! É, Bam, Brújse! 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 Brávamos! Aide, aide, aide! O quê? O quê? O quê? Olha, olha! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente vai lá! Vamos lá! O quê? O quê? O quê? Aja, o quê? O quê? O quê? Nemoj da se plašiš, prođi! O quê? Zato što znam da može, da zumeš, znam kako igra u ovom drugim. O quê? Se tome se, če nego vi id theộc. X2 X3 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 Tome se slobodimo, tome cnopre, q� Oけ daar crisis É! E aí? Você vai quê? Ou um... Não, não, não! A gente tá fazendo? Não, não é o filho do 4, porque é o que você faz, não. É o que você faz o 4º. E aí E aí E aí Bravo Johnny Bravo Boa noite, boa noite. 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Vez paura. Boa noite! Boas! Fábio, Fábio! Obrigado. o o o o o o Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não.